graça e paz seja com todos iniciando mais uma mentoria bíblica santo é o nome do senhor abra sua bíblia no livro de romanos capítulo número 12 verso 1 e o verso 2 diz assim portanto rogo vos irmãos pela compaixão de deus que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a deus que o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de deus estamos aqui diante aleluia de uma carta onde paulo se dirige a igreja de roma onde paulo está mostrando o verdadeiro sacrifício vivo aleluia que é o nosso culto racional a deus aleluia para que possamos apresentar sim em sacrifício vivo os nossos corpos aleluia como um sacrifício santo muito agradável a deus aleluia porque deus aleluia ele quer que nós venhamos estar o nosso melhor para ele ele quer que nós venhamos aleluia crescer aleluia a nossa vida em santidade a nossa vida em aleluia um sacrifício um sacrifício como foi aleluia muitos personagens na bíblia sagrada oferecendo o seu melhor para o bem da obra para o bem do próximo quando paulo está dizendo aqui portanto rogo vos irmãos ele está aqui mostrando para os meus irmãos uma visão aleluia do reino uma visão aleluia da obra de deus pela compaixão de deus que apresentei os vossos corpos apresentar agora nosso copo puro santificado separando vigiando é com a nossa língua com as nossas atitudes sim o nosso corpo para sacrifício vivo santo e agradável a deus temos que fazer coisas que agradem o espírito santo e ao vosso culto racional cultuar a deus a nossa mente o nosso corpo aleluia cultuar a deus a nossa mente tem que ser uma mente transformada aleluia cultuando aleluia nosso culto aleluia que começa internamente aleluia externamente juntamente com a igreja juntamente com o corpo de cristo mas o nosso culto aleluia eles têm que ser aleluia totalmente aleluia cristocêntrico a nossa adoração nós temos que adorar em verdade o espírito porque a bíblia diz que deus procura verdadeiros adoradores que adoram o pai espírito é verdade verso 2 diz assim não vos conformeis com este mundo não podemos nos conformar com a situação que se encontra este mundo porque o mundo jaz no maligno o mundo vai de mal a pior mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de deus aí sim nós iremos entender aleluia experimentar aleluia a promessa a cimentar aleluia a vontade a vontade de deus para aleluia para nossa vida ela é agradável ela é boa ela é perfeito a vontade de deus que o ser humano venha aleluia ser abençoado sem a ser vitorioso venha ser aleluia uma pessoa aleluia que fale só a verdade uma pessoa de caráter uma pessoa de personalidade para entender aleluia precisamos experimentar nós precisamos experimentar aleluia essa vontade a vontade de deus é diferente da vontade humana a vontade de deus aleluia nos leva aleluia ao projeto divino a vontade humana nos deve nos leva para um projeto humano mas a vontade de deus aleluia nos leva a patamares a níveis espirituais a vontade de deus nos leva no plano divino do senhor essa é a vontade de deus para mim e para você aleluia nesta mentoria um sacrifício vivo santo e perfeito e agradável a deus que deus possa abençoar sua vida neste momento que você possa meditar nesta mentoria nesta noite e que você possa refletir que nós precisamos ser um sacrifício vivo perfeito é o nosso culto racional a deus e deus possa abençoar sua vida de uma maneira toda especial eu quero orar por você agora e pedir que deus venha continuar nos abençoando abençoando esse trabalho que estaremos começando aqui no canal em nome de jesus cristo uma palavra de ânimo uma palavra de salvação uma palavra de entendimento para nossa alma nossa alma precisa meditar bastante na palavra de deus nós meditar nas coisas do alto nas coisas que edificam porque a palavra de deus ela é saúde para os nossos ossos né palavra de deus ela nos dá visão do reino uma visão mais longa uma visão mais de longo alcance então isso que a palavra de deus está nos dizendo aqui nesta noite eu quero orar por você e pedir para que deus venha guardar e proteger a tua vida vai se deixar muito obrigado por esse dia meu deus que o senhor tem proporcionado de estamos meditando a tua palavra muito obrigado por cada inscrito por cada ouvinte por cada participante desse canal senhor que eu possa falar com cada um através dessa mentoria bíblica de uma maneira sobrenatural e que o teu nome possa ser glorificado em nome de jesus amém deus abençoe a todos deixe seu like se inscreve nesse canal aleluia deixe seu comentário estaremos orando por você que deus possa abençoar a tua vida de uma maneira toda especial em nome de jesus al leitura deus abençoar a tua vida deus abençoar a tua vida deus abençoa a tua vida e